Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0. Eu coloquei aqui algumas tarefas aqui, mas eu estou praticamente na sequência do episódio passado. O estresse está aumentando um pouquinho, como eu falei, a gente não tem muito tempo aqui disponível e eu estou com 41 mil calorias por causa do excelente, o fruto de excelente que vem no bioma da floresta. Posso pegar bastante alumínio aqui, mas não é minha intenção aqui não. Vou abrir esse oxilito aqui, não tem muita diferença. Trazer o oxilito para cá. Então já abre esse oxilito aqui e vamos em direção a esse dreco malandrão aqui. ó. Opa, olha o caniço aí, quem falou que ele não aparecia. Desce até aqui e já libera. Nossa, que perfeito isso aqui mano. Sementes de caniço na posição perfeita para... Hum, essa aqui eu não quero... Não, espera aí, não quero ficar soltando o pulmão de lima à toa não. Vamos só... Vamos colocar a prioridade mais alta aqui e aqui e nesse episódio aqui a gente vai levar esses caras embora. Não tá com eles aqui não. Nossa, os Pip estão deixando esse autocoletor maluco aqui. Olha isso. Aí, beleza. Temos aqui um vulcão de alumínio já disponível. Temperatura aqui tá ok. Muito ok né, a temperatura. Tem outro vulcão aqui e é um vulcão de alumínio também né, não tem como não ser. Tá aberto pra ele já ir tentando aqui a situação em volta. Os dreco vacilando. Tá, o que que eu tenho que levar daqui? Tem que levar... Um Pip. Laçar. Vamos lá dentro. Vou fazer aqui de volta. Posso deixar a comida aqui tá? Como ela tá no vácuo, ela nunca vai estragar. Construção inacessível. Interessante, vamos ver porquê. Não tá inacessível. A gente pula daqui pra cá. Tá inacessível isso aqui? Tudo prioridade 9. Sub-prioridade 9. Falo prioridade por costume, tá? Mas é sub. Tá que estranho. Beleza. Acontecendo que eles não falaram. Todos, 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 todos. Eles tiraram o alto, né? Todos e tripulação eles tiraram o alto. Agora que eu vi. Ih, mano. Será que é porque eu abaixei a... Eita. Eu acho que é porque eu abaixei a... A cápsula. Ixi, quer ver que bugou? Peraí, deixa eu tentar fazer alguma coisa. Deixa eu trocar. Adianta eu trocar. O que eu posso fazer aqui pra tentar? Ai, meu saco. Acho que... Peraí, deixa eu tentar pôr tripulação e ver se eles voltam pra cá. Não voltam. Tava com medo disso acontecer. Ah, é uma fumarola de gás natural. Eu tô abrindo ela. Não faça isso, Marcelo. Não faça isso. Caramba, eu tô perdendo... Gás aqui, ó. Aqui, espada. E agora? O que que eu vou fazer com essa cápsula aqui? Será que se eu construir os dois módulos de volta, ela volta lá pra cima? Se eu desconstruir ela, o jogo vai... O jogo vai... Vai crachar, é certeza. Certeza absoluta. Deixa só salvar o jogo automático, que eu vou tentar desconstruir ela só pra ver. Será que eu vou ter que fazer tudo lá dentro de volta? Saco. Ó o pipe comendo. Se eu não conseguir fazer a cápsula de volta, nem adianta eu deixar esses duplicantes trabalhando aqui assim. E desce aqui. Será que eu fiquei com medo de escavar e tinha até esquecido, né? Esse pó aí não vem germe, né? Toda vez eu viajei. Esse pó aí não vem germe. Quem vai? Amoel. Amoel. Amoel tá estressadão. Espero que venha diminuir o estresse. Ah, taxa de ar. Salvou o jogo. Vou ter que desmontar isso aqui. Não vai ter jeito. Saco, mano. Então, não desconstruam, tá, seu... Opa, beleza. Olha, a animaçãozinha eu não tinha visto ainda, não. A cápsula de volta aqui. A cápsula de volta aqui. Esse banheiro aqui. Vai ser um banheiro mais pra cá. Banheiro encanado, talvez, já pra ajudar. Mas também eles vão embora já. Não adianta não ficar. 70% já de estresse. Interior. Eu preciso aqui de um módulo de tomada. Módulo de tomada. Ação de sublimação. E armazenador. Uma entrega de criatura aí. Nem vou pro banheiro. Só vou fazer esses caras voltar. Porque também vai adiantar. Eles já estão zoados já. Pontos de soltura. Pra levar de volta. Só isso aqui que eu quero. Vou levar um pouco mais de... É que se é assim, eu não preciso fazer muito ouro, né? Idade 9. Pode desconstruir. Armazenador que eu vou determinar o que eles vão levar. E aí, praticamente, no próximo episódio, a gente vai estar exatamente onde a gente parou. Na base logística, né? Vamos fazer, então, dormindo. Vamos dormindo. O que eu vou levar aqui? Prioridade 10. Eu vou levar... Semente. Vou levar... Terra poluída. Vou levar... Eu preciso da terra poluída aqui, né? Porque na hora que eu lançar essa bagaça aqui... Vai produzir oxigênio aqui pra 5 duplicantes. Minério consumível. Nada. Podia até trazer um pouco de oxilita. Acho que eu tenho disponível. O que eu tenho que ver se eu tiver atrás. Metal refinado. Pode deixar aí o que tem. Areia, não. Material fabricado. Pode deixar aí o que tem. Liquidificável, não. Ingrediente industrial. Cadê as sementes de... Cadê as sementes de... Fica nisso. É o mais importante aqui. Não tô levando o ouro, né? Que é o minério... Minério consumível. Minério de metal. Eu preciso... Da amálguma de ouro. Nossa semente de oximambaia. A amálguma de ouro. Tomar cuidado pra eles não colocar coisa demais aqui dentro. Da semente de folha feliz, mano. Fazendo isso pra cá. Sementes de rangarbre. Folha feliz. Espinha. Terra poluída. Tudo que eu tenho. Oximambaia. Amálguma de ouro. Aqui lá fora. Eu vou ter que mandar. Trazerem. As sementes de... Porque tá longe. Sementes de caniço. E é um caniço aqui já. Eu vou meter um ingrediente industrial lá. Que aí já traz o caniço também. Ingrediente industrial. Sete toneladas de amálguma de ouro. Beleza. Perfeito, né? Já dá pra fazer aí. Sete toneladas de ouro. Já dá pra fabricar bastante coisa. Vamos lá. Falta aqui. Semente de caniço. Beleza. Trouxe a semente. Tá aqui, enfim. Mais semente de caniço. Peraí só. Por que ele desceu lá e não pegou logo tudo de uma vez? Fibra de caniço. Já dá pra fazer um traje já. Mas a gente vai conseguir fazer o caniço crescer muito rápido lá na base. Então, esse é o de menos. Só que pra fazer isso aí, a gente vai fazer no próximo episódio, né? Nesse aqui a gente tá só saqueando, né? A gente tá só saqueando o asteroide. Vamos lá. Agora chegou a hora de laçar esses bichos. Então, laça você. Tá de 10. O que mais que ficou aqui pra pegar? Vai pegar, não. Onde o dreco foi? Oh, maldito! Laçar esse dreco aqui. Com a idade dele 83, ele já tá pra botar o ovo, hein? Tinha outro aqui, ó. Podia ter passado direto e pegado aquele outro dreco. Mas um só é o suficiente. Você só precisa de um. Demora um pouco mais. Mas resolve o problema. Então, eu peguei sementes. Peguei dinheiro. Peguei ouro. Peguei o pipe. Ele já deve estar lá dentro nessa hora. Peguei tudo aqui. Na verdade, 10 também. Senão a gente fica de sacanagem. Vai, vai, vai. Ninguém pegou o pipe? Sério? 96% de... Aí, ele. Cadê o dreco? Meu Deus do céu. Onde laçaram o dreco? Tem que matar esses duplicantes tudo. Não vai me dar reação ao stress agora, hein? Chegou a hora de ir embora. 1, 2, 3. Pode dar reação ao stress lá dentro. Olha, falei? Falei, tinha certeza. O cidreco vai, mano. Susto. Falei que ele ia cair no limbo. Aí. Se vocês quiserem, vocês podem vir mais pra cá mais tranquilo, né? Fazer as coisas com calma. Fazer uma base aqui. Mas eu... Pra mim, tanto faz, tá? Eu prefiro vir aqui e pegar as coisas pra fazer traje, pra plantar. O pipe pra fazer a reserva natural. Essa... Fazer o basicão. Né? E depois, ir embora. Tá? Eu prefiro fazer isso. Mas se você quiser vir pra cá e colocar os... Os duplicantes. Fazer quartinho pra eles. Fazer banheiro. Começar a iniciar uma base aqui com os duplicantes que você vier. Também pode. Não tem problema nenhum. Per interior. Também não, né? Aí você... Arrastou agora, né? Não vai voar o barraco assim. Idade 9. População. Rodar destino. Esse pipe tá com que idade? 25. Treco 84. Já tá pra botar o ovo já. Trequinho mais novo era melhor, né? Que aí ele já conseguia... Conseguia deixar ele... No esquema já. Ah, eu tinha que... Vou mudar a tripulação aqui. Porque agora mudou. Esse aqui eu construí outra cabine. Tem 3kg de oxigênio aqui. Ah, eu trouxe o oxilito pra cá. Bora! Aqui. E... Iniciar. Tchau pra vocês. Onde ficou o alerta amarelo aqui? Coisa aqui no cantinho. O que que é? Não, é só a animação do... Do limo ali. Tá voltando. Eu coloquei qualquer plataforma, mas na verdade não é qualquer plataforma não. Deixa eu ver qual que é a plataforma que eu quero que ele desça. É essa aqui. Plataforma 289. Estelar. Ok, tô tentando clicar, mas não tô conseguindo. Então vamos direto aqui no... Plataforma 289. Plataforma 289. Estou muito sufocado. Ah, mas eles estão consertando. Ai, dá xilique pra lá, rapaz. Se fosse antes do update, hein? Ih, tá vazando. Ah, muito bem, Clay. Você consertou certinho os bugs, viu? E agora? Como é que a gente vai fazer com isso aqui vazando? Ah, Clay consertou certinho. Aí, já descobrimos já que tá a mesma coisa ainda. Aí, isso. Quebra aí também. Tamo perdendo o oxigênio, tá? Pra quem não percebeu. Olha aí, que beleza, ó. Os bichos indo pra fora. Meu Deus do céu, mano. Eu achei que tinha sido consertado já isso aí. Ainda bem que já tá chegando. O Clay também tá de sacanagem com a gente, né? Nossa senhora, mano. Vai ficar aqui na espreita já. Porque esses caras vão chegar zoados aqui. Todos. Vai, 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 vai. Vai, banheiro. Vai, comer. Aí, vieram o repor. Será que eles já terminaram de escavar tudo aqui? Não, ainda tão escavando ainda. Preguiçoso mesmo. Tem mais que falta. Eita, porra. Tô sem maca. Pior que eles não deitam automático. Tá quente assim aqui? Por quê? Tá tão geladinho? Ixi, Maria. 190 graus ali em cima. Mas baixa a pressão, né? Como é que eu vou laçar esses bichos aqui agora? Explica. Explica como é que eu vou laçar esses bichos aqui agora. Andando pra lá e pra cá. E se eu laçar e o bicho cair no limbo aqui fora aqui? E aí, Clay, o que você vai fazer se isso acontecer? Ah, mano, que saco. Não dá pra consertar. Né? Aí, ó. A gente fica... A mercê aí. O que eu faço agora? E se o duplicante vier e laçar e... Aí, laçou pra dentro, ó. Pelo menos esse aqui deu certo. Isso. Laçou pra dentro também. Tá, ok. Agora eu tenho que fazer isso aqui. Antes que aconteça uma... Uma cagada pior. Deixa eu trazer pra cá mesmo, ó. Prioridade 10. Pip e o Draco. Aí daqui eu dou um jeito neles. Tem quantas criaturas aqui pra não fazer? 18. Beleza. 18 eles conseguem trazer. Nossa, mano. Quase que deu ruim, hein? Não era pra tá fertilizando isso aqui, não. Gastando à toa o enxofre aqui, ó. Pega o Draco, meu. Aí, boa. Só tira daqui de dentro. Pelo amor de Deus. Ufa, pronto. Aí, ó. Tem que desconstruir esse foguete aqui, porque do jeito que ficou aqui, esse foguete tá inutilizado. Então, o duplicante com o traço ainda do destrutivo aqui, ainda tá bugado, mano. Não tem o que fazer. Tá na mão aí dos caras. Eu vou construir aqui a cápsula aqui. Pra cair esse material no chão e já ficar disponível. As sementes, tudo. Que saco, mano. Vamos lá. Cadê o Draco e o Pip agora? O Pip tá aqui. O Draco caiu, né? Cadê o Draco, mano? Ixi Maria, se ele caiu na água. Draco. Ah, tá aqui. Beleza. Aqui ele tá safe. Ele tá safe. Draco e o Pip. Beleza. Agora vamos começar a utilizar esses recursos que chegaram aí, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é plantar o caniço. Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Eu tenho oito sementes de... Nove Atlético aqui. Maria. Vou pegar a Maria. Quem é que falta ainda aqui na minha listinha aqui? Próxima é a Persephone. A Persephone não tá na base ainda. Vai tá agora. Persephone. Afasta. É a Persephone. Obrigado por apoiar o canal. Vou mudar aqui uma profissãozinha pra Persephone. Ela vai ser carregadora. Pericante mais recruta aí. Acho que eu vou plantar... Ixi, mano. Pera aí. Se eu não me engano, o caniço é de 20 graus até 37. Alguma coisa assim. Eu acho que eu vou usar o meio da base aqui pra fazer isso. Ou aqui. Não, aqui é muito frio pro caniço. Por que eu tô desconstruindo isso aqui, mano? Viajando. Vou fazer aqui uma porta grande. Aqui. E aqui. Vou colocar um ponto de soltura. Trocar aqui tudo pra... Isso aqui é só pra produção em massa de caniço, tá? Que eu vou fazer agora. Pra fazer os trajes o mais rápido possível. Assim. Certo? Temperatura 24 graus. Acho que o caniço nasce aqui tranquilo. Agora vamos pegar aquela água poluída. Dois. Eu preciso de muita água poluída. Essa água poluída aqui, ela não tá numa temperatura legal. Doze graus. E essa aqui tá quanto? Doito. Caramba, eu achei que eu ia dar uma igualada nessa temperatura aqui embaixo. Mas não rolou não. Acabei esfriando aqui. A água, o calor específico é muito grande da água. Então... Ó, esses peixes tão tudo... Ah, pensei que eles tavam travados. Doze graus é pouco, mano. Eu precisaria dar uma esquentada primeiro nessa água. Pra mandar pro caniço. Fazer o seguinte, ó. Cano. Uma estação... Estação... De agricultura. Ponto de soltura que eu vou precisar de uma... Uma lagarta aqui pra dar uma esfregadinha. Quem são meus duplicantes aí disponíveis pra... Pro trabalho. Ih, caramba, nenhum. Pode ser... Agricultor... Acho que eu comi bola, hein? Hum... Acho que eu comi bola. Nenhum duplicante meu tem agricultura ainda, né? Isso aqui, ó. Cuidado de plantas. Tá. Próximo passo vai ser todos terem, né? Não, peraí. Eu tenho duplicante que tem agricultura já. Dois que tem agricultura. Só achar quem é. Só clicar aqui, né, Marcelo, seu burro. É o Jonathan, o Mauro Júnior e o Franco, o Frank Ramos. Frank Ramos, eu já coloquei. Mauro Júnior... É, foi os dois que eu coloquei. Quem é o outro? É o Jonathan. O Jonathan tá lá embaixo. O Jonathan. É, deu ruim. Então eu já vou dar um ponto de agricultura pra todo mundo. Inclusive pro... Imprestável. É, por enquanto não vai ter jeito, não. Por enquanto vai ter que ser só na... Na base da lagarta mesmo. Eles não vão conseguir dar o... Aí, boa. A lagarta vai ajudar aí. Lírio? Cadê você? Cadê? Ok. Cadê meu... É nisso. Aqui, ó. Tá acontecendo que eles não conseguem ir lá buscar. Fibra de caniz... Ah, tá. Eu acho que tá... Acho que é porque eu desconstruí a cápsula, né? Tem que dar um save aqui e dar reload. Peraí que eu já volto. Aí o joguinho também tem umas bugadas aqui. Vou te falar, viu? Beleza? Retornando aqui da onde paramos. Vamos ver. Ah, agora sim. Cinco sementes de caniz. Plantar. Pode plantar aí o caniz. Obrigado. Criatura. Uma lagarta aqui. Na verdade, duas, né? Acho que vai... Dez. Aí eu laço duas aqui em cima aqui. Laçar. Laçar. Beleza. Já eles vão vir plantar. Negócio de desaparecer os produtos do foguete é zoado, né? Agora, tem que trazer a água pra isso aqui. Pra já começar... Preparar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou aplicar aqui um... Não, peraí. Por enquanto, deixa conectado. Só pra acabar a água. Vou trazer lá de baixo a água poluída. É assim, ó. Eu não tenho o mod de ponte dupla. Tá funcionando, né? Acho que o cara descontinuou o mod. Uma coisa assim. Aí, beleza. E aí, agora... E aí, pra essa água não chegar lá tão quente assim, eu vou deixar ela com o cano normal. Opa, por aqui não pode. A curvinha aqui não faz sentido, né? Passar o clears aqui. Constrói aqui. Eu consigo tirar... Aqui. Tem que gastar essa água aqui, né? Que demora pra puxar a água, pô. Ele vai descer por aqui. Colocar a ponte ele gasta mais rápido. Ele vai puxar tudo pra um lado só. Conecta aqui. Faltou energia, né? E pontes. Aqui. Acho que eu coloquei as pontes erradas, né? Porque ali faltou uma curva. Aqui. E aqui, ó. Aqui não tem água suficiente, tá? O banheiro, pode esquecer, tá? Isso aqui não é água suficiente pro caniço, não. O caniço... Bebe água pra valer. Caniço não é brincadeira, não. A esfregada da lagarta, ó. Tá valendo. 50% mais de crescimento. Vai fazer a gente economizar água. Pra que eu possa desconstruir. Aplanta mais uma. Cadê? Finalizar esse episódio. Tá subindo a água já? Ok. São vagabundos. Mais importante vocês não fizeram. É o cano e o fio. Demorar pra consumir essa água poluída aqui, viu? Então, pode ir tranquilo. Essa água vai subir primeiro. Vai ir lá pra cima. Vai ser aquecida aqui. Inclusive, eu tenho que tirar isso aqui. E aí, saindo daqui, ela vai direto pro caniço. Seria interessante utilizar aqui um reservatório de líquido pra ir armazenando essa água. Mas eu tô meio que sem espaço. Aqui, aqui, antes que acaba a minha... Tô bagunça. Então, tá preso. Preso. Meu filho, você podia ter construído a escada e você ficou preso? Ah, tá. Entendi. Realmente, ele tava preso. Uma chocada aí, né? O Gabriel tá abaixo de 70. Tá de abaixo de 80. E aí, começa a tomar debuff, né? Então, tem o piano. Eu posso copiar as configurações, né? De uma maca pra outra. Tá. Passa por aqui, Marcelo. Piano. Seis, cinco. Tudo. Lançar, seus vagabundos. E aí, tá subindo a água poluída. Bom, hein? Ó, já tá vindo quentinha. Ai, 61 graus. Tá tanto, né? Acho que fez aço. Ah, aqui já tá saindo a 45. Irrigação. E aí, gente? Água poluída. Quem colocou água aqui dentro, mano? Fazer essa armazenagem aqui. Fazer. Nossa, entrou água em todos aqui, mano. É, mas se eu tô vendo só água poluída ali, de onde é que vem essa água? Não é possível um negócio desse. Tá certo agora? Água poluída. Fazer aqui. Aí, beleza. Começou a nascer a porcaria do caniço. Tá tudo esfregado. Né? Todos os caniços estão esfregadinhos. Menos esse aqui. É, desesfregou agora. Aqui, esse aqui tá esfregado. Muito rápido. 16%. 17, ó. Acabei de jogar água aqui. 18, ó. É muito rápido. 19. Vixe, vai ser tranquilão. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Se vê no próximo episódio. Já utilizando já os caniços. Eu vou deixar um tempinho aqui pra colher bastante caniço. E a gente continua no próximo episódio. Valeu. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Tchau, tchau.